E nesse vídeo eu quero fazer com você um bolinho de arroz, só que é um bolinho de arroz todo especial, porque eu vou fazer com brócolis e com couve. O meu brócolis estava ruim, aí então eu estou reaproveitando os alimentos e eu estou usando os caules somente do brócolis. Eu estou tirando a casquinha dele para poder utilizar o que está dentro do caulezinho, que fica bem macio, né? Se você fizer isso aí. Aí, depois que eu retirei toda a casquinha, eu corto bem pequenininho. E pronto, está prontinho para usar. A couve eu tiro essa parte aqui mais grossa, já está lavada, tá? Então, eu enrolo bem ela e vou cortando ela em zigue-zague para poder ficar bem pequenininho os pedaços. Então, vai cortando assim aos cantinhos. Corta aqui, corta ali, ok? Aí, fica bem nos pedacinhos que você vai colocar no bolinho. Também vou usar meia cebola picada, uma xícara de arroz de ontem, tá? Então, eu coloquei ali o brócolis, meia cebola, uma xícara de arroz de ontem e a couve. Mexe tudo muito bem, agora você tempera, você pode colocar pimenta, um pouquinho de sal. Eu vou colocar também duas colheres de farinha integral e uma colher de farinha de trigo, que é para dar aquela liga. O ovo, que nós vamos bater ele super bem, aí depois de batido nós podemos colocar aqui, ó, bem cremoso. Agora misturamos tudo. Aqui ficou um pouco, mas assim, ó, eu coloquei três colheres de farinha de rosca. E daí eu vou formatar os bolinhos, que podem ser redondos, podem ser em forma de croquete. Você que sabe o formato que você vai dar, e você vai passar somente na farinha de rosca. Dessa forma o bolinho ficará crocante e muito mais saudável, já que nós vamos fritar ele ainda, né? Coloque num óleo que esteja quente, numa temperatura ideal. Vai sempre virando ele, para deixar ele bem douradinho. E olha só como fica. Muito crocante por fora, e bem cremosinho por dentro, além daquele cheirinho maravilhoso. Eu vou fazer um molhinho aqui com maionese verde e ketchup. Mas você, se não quiser, não precisa fazer. Olha que delícia que fica. Hum? Dá para comer purinho, fica muito gostoso. Mas com o molho também fica muito bom. Ok? Então, tudo de bom para você. Obrigada por estar aqui no canal. E para essa receita de hoje, eu mereço o quê? Um like. Beijão. Tchau. 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 Tchau.